Música E nós trouxemos aqui trechos de duas obras muito importantes de Verdi, que é um compositor italiano e que completa 200 anos esse ano. É uma felicidade poder apresentar aqui essas obras na Cidade das Artes. Muito feliz mesmo de estarmos aqui. Na época do Giuseppe Verdi, a ópera era do povo, era do cidadão comum. Eles carregavam Verdi nos braços quando as óperas faziam sucesso. Os grandes cantores da época eram igual ao futebol. Música Eu acho que aqui cabem todos os tipos de música, né? A gente pode ter de tudo. Música sinfônica, ópera, música popular. E eu acho que quanto mais oportunidade do público tiver contato com a música clássica, vai ver que a clássica não é tão longe da gente como a gente imagina. Embora as óperas sejam cantadas em outros idiomas, principalmente em italiano, elas narram história. E o texto dos poemas precisa ser estudado, tá? Ele é didático, ele explica as situações e a música nos conduz a esferas divinas. Foi muito interessante participar, porque eu cantando como solista aqui, já que lá no Teatro Municipal eu canto no coro. E aqui foi uma oportunidade para mim estar me apresentando como solista. Esse é um espaço muito rico, muito interessante, muito importante, que deve ser aberto para todo tipo de expressão artística, especialmente para concertos e óperas, que a gente tem muito pouco espaço. E para nós foi um grande prazer poder, ao final de uma temporada grande esse ano, poder estar encerrando aqui na Cidade das Artes, esse lugar que eu espero que tenha ainda muitos outros concertos, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, para toda a população. A Cidade das Artes,